Era por volta de meio dia e meia, em plena luz do dia, quando os assaltantes chegaram no supermercado. Já era cliente já. Às vezes, já é a quarta vez que eles tinham dorado. Chegaram dois, depois chegou mais um armado. E o que eles fizeram no momento em que entraram? Já anunciaram o assalto? Começaram a procurar alguma coisa? Não, pedi mostrar os frangos pra eles, mas tá em promoção. As coisas assim, as linguiças, essas coisas. Eles foram então nas carnes? Foi. Aí, nesse momento, chegou mais um e abordaram ele. Esse aqui estava armado? Esse aqui estava armado. Os suspeitos, dois maiores e um menor de idade, de apenas 13 anos, fugiram levando o carro, o relógio e mais de 400 reais em dinheiro. A vítima conseguiu se soltar e chamou a polícia. Amarraram ele, certo? Inclusive, ameaçaram de estourar, de realizar disparos na cabeça da vítima. Então, após ser amarrado a vítima, eles pegaram o valor em dinheiro e subtraíram o carro da vítima e saíram o sentido ao hospital da UAPA. Eram três, dois maiores e um menor. Esse menor, 13 anos. Agora, a polícia disse que ele morava com o outro, maior de idade, que morreu em confronto com a polícia. Porque depois que eles fugiram aqui nesse carro, eles saíram, a vítima chamou a polícia e começou, então, a perseguição. Eles entraram em confronto e fugiram para a região de Mata. Dois foram detidos, um preso e o outro apreendido. E esse outro morreu em confronto com a CPE, que é o Comando de Policiamento Especializado. Uma dupla de motocicletas acionou a viatura, falando que o veículo feito estrada tinha sido subtraído através de utilização de arma de fogo. E no momento que estava falando, a equipe avistou essa estrada passando pelo local. Imediatamente, saímos em acompanhamento e chegando na rua sem saída, os integrantes do veículo desceram. E começou a efetuar disparo contra a guarnição. A guarnição revidou a injusta agressão, logrando o êxito em pegar um dos envolvidos. E os outros dois conseguiam se evadir pelo meio da mata. O homem que morreu em confronto tem passagens por furto, roubo, estelionato, posse e tráfico de drogas. O menor de 13 anos morava com ele. Segundo o relato de um dos próprios abordados, dos três abordados aí, ele comentou que já no último mês já estavam sendo frequentes esses roubos a veículos, a comércios. E só nesse último período deles teriam praticado mais de cinco roubos. No carro da vítima, a marca de um tiro. Os suspeitos foram trazidos para a central de flagrantes de Aparecida. Você quer falar alguma coisa? Por que você fez isso? Você aliciou aquele outro menor? Ele que comandava? A vítima, ainda assustada, vai tentar recomeçar. Ah, cara, você não acredita, né? Você não acredita na aula, depois que a ficha cai. Tchau! Tchau! O que é isso?